Em Mônaco, terra do glamour e da Fórmula 1, começa daqui a poucas horas uma maratona de festas da nobreza europeia. O filho de Grace Kelly se casa com uma plebeia. A reportagem é de Mariana Becker. As ruas estão enfeitadas com bandeiras por toda parte. Viva o príncipe, bem-vinda a princesa. Viva Mônaco, está escrito em monegu, a língua que se fala por aqui, além do francês. Daqui a poucas horas, o príncipe Albert, um dos solteirões mais cobiçados da nobreza europeia, finalmente vai se casar. E o país vai ganhar uma princesa, como há 55 anos, quando a estrela de cinema Grace Kelly deixou os Estados Unidos para casar com o príncipe Ranier. Talvez Charlene Whitstock não tenha o mesmo brilho da atriz, que morreu num acidente de carro em 82, deixando uma aura de musa inalcançável. Mas a ex-nadadora olímpica, nascida no Zimbábue e criada na África do Sul, tem se mostrado pronta para encarar o seu novo papel. E os testes já começaram. Há poucos dias, um boato tomou conta das ruas deste país. O príncipe Albert, que tem dois filhos, frutos de relacionamentos breves e não oficiais, teria descoberto mais um. E ao saber disso, Charlene teria feito as malas, partido para o aeroporto e cancelado o casamento. Os rumores tomaram força e as páginas dos jornais, até que o palácio se pronunciou oficialmente, negando totalmente o fato. No palácio, no Alto do Rochedo, às 5 horas da tarde, acontece o casamento civil, transmitido ao vivo em dois telões para os monegascos. À noite, uma recepção aberta aos residentes do Principado e um show do músico Jean-Michel Jarre no Porto. Só amanhã será celebrado o casamento religioso, com festa fechada para convidados particulares e chefes de Estado. Mônaco começa uma nova fase na sua história e Charlene avisou que, assim como a princesa Grace, que teve Carroli nove meses depois de trocar alianças, ela também quer ter um herdeiro muito em breve. O banquete do casamento vai ser feito por um dos chefes mais famosos, mais celebrados da França, que é o Alain Ducas, que esteve recentemente aqui no Brasil. É um dos mais famosos do mundo, porque ele tem restaurantes em muitas capitais. Agora é oficial. O príncipe Albert de Mônaco se casou com a sul-africana Charlene Whitstock em cerimônia civil nesta sexta-feira. E assim, os noivos puseram fim aos rumores de que o casamento seria cancelado e firmaram o compromisso no papel, no Palácio de Mônaco. O casamento civil foi celebrado na presença de membros da realeza de diversos países e das famílias do príncipe e da ex-nadadora olímpica. À noite, os recém-casados assistiram a um show do artista francês Jean-Michel Jarre, em Monte Carlo. O príncipe Albert, de 53 anos, começou a namorar Charlene, que é 20 anos mais nova, em 2005. A cerimônia religiosa será celebrada amanhã, em um dos eventos mais esperados do pequeno Principado de Mônaco, desde o casamento dos pais de Albert, o príncipe Ranier, e a atriz e princesa Grace Kelly, em 1956. As festas do casamento mais esperado do Principado de Mônaco começaram nesta sexta-feira. O príncipe Albert finalmente deu fim à vida de solteiro. Aos 53 anos, ele se casou com a ex-nadadora sul-africana Charlene Whitstock. A cerimônia civil, à tarde, foi transmitida pelos telões espalhados pelas ruas do Principado. Depois, os noivos saudaram a multidão e se beijaram. À noite, Albert e Charlene falaram ao público do palco do show de Jean-Michel Jarre e se juntaram à plateia para assistir ao espetáculo de sons e luzes do músico francês. O casamento religioso é neste sábado. Após a cerimônia civil ocorrida no palácio, o príncipe Albert e a agora princesa Charlene subiram ao palco montado no porto do Principado para saudar o povo. O príncipe agradeceu o carinho de todos. E a noiva, bastante tímida, arriscou um Viva Mônaco para delírio dos súditos. O casal abraçou o músico francês Jean-Michel Jarre, pioneiro do eletropop e convidado especialmente para o show do primeiro dia de celebrações do casamento real ocorrido nesta sexta-feira. Apenas sem o blazer, a noiva estava com o mesmo vestido de renda Chanel usado durante a tarde. O casal seguiu para a área VIP e assistiu ao show ao lado das irmãs do noivo, as princesas Caroline e Stephanie e de outros parentes e amigos. E teve até contagem regressiva. Em clima de megaprodução, o veterano músico francês comandou a festa sem conter o estilo que o consagrou e deu um show espetacular de luzes e som às margens do Mediterrâneo. Cerca de 80 mil pessoas acompanharam a festa. É o dobro da população normal do pequeno estado que só perde em tamanho para o Vaticano. Um jeito bem diferente de celebrar uma boda real. Cercado de rumores de muito tititi, o casamento do príncipe Albert de Mônaco foi celebrado hoje. Às vésperas da cerimônia, a noiva teria pensado em fugir para sua terra natal, a África do Sul. A cerimônia civil no Palácio do Principado foi acompanhada por milhares de pessoas em telões colocados em uma praça e também pela televisão. Charlene Whitstock, uma ex-nadadora sul-africana, vestia um modelo azul claro criado especialmente pela grife Chanel e recebeu o título de Alteza Sereníssima Princesa de Mônaco. A irmã do príncipe Albert II se emocionou enquanto o novo casal selava a união com um beijo bem rápido. Em seguida, os dois apareceram na sacada do palácio para cumprimentar a multidão. Então, um segundo beijo um pouco mais demorado aconteceu. Depois, o príncipe e a princesa desceram até um palco para dar início às comemorações. Amanhã acontece o casamento religioso. Segundo uma revista francesa, o casamento quase foi por água abaixo. A sul-africana teria pensado em voltar para casa, depois de descobrir que o príncipe teria um terceiro filho. Albert II já admitiu a paternidade de dois filhos com duas mulheres diferentes. Que colar é aquele, a gente sente. Que lindo sonho de qualquer mulher. E agora o beijo dos dois. A cabeça no ombro foi melhor que o beijo. Ah, beijo chucho.